Em 10 de novembro de 2023, o Ministro das Infraestruturas foi ouvido no Parlamento sobre o Orçamento de Estado. O Ministro fora constituído arguído três dias antes, na operação que investiga concessões de exploração de lítio. Senhor Ministro, comece por lhe manifestar a nossa profunda perplexidade por estar hoje aqui enquanto Ministro das Infraestruturas do Governo de Portugal, pelas suas atuais circunstâncias no inquérito relacionado com os negócios de lítio e hidrogênio verde, como revelou a Procuradoria-Geral da República. Aliás, julgo que é a única circunstância na República em que temos um Ministro nestas circunstâncias e que se apresenta perante a Assembleia da República. Vou-lhes fazer duas perguntas iniciais. A primeira é, na sequência desta constatação, se vai ou não demitir-se. É uma pergunta profundamente clara. E uma segunda, que se prende com aquilo que falou na sua intervenção, é que diligências vai tomar sobre os importantes processos que não podem parar no país e para que esta circunstância inaudita não prejudique ainda mais o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Munir. Sr. Deputado Carlos Pereira, para que efeito, qual é o efeito? Interpolação à mesa, com o andamento dos trabalhos, posso? Sr. Deputado. Que o Sr. Presidente da República considerou que era um bom orçamento, que devia ser discutido e que devia ser aprovado. E, portanto, a presença do Sr. Ministro está enquadrada precisamente neste quadro que acabei de referir e parece-me evidente que a discussão é sobre o orçamento e sobre mais nada além do orçamento. Parece-me que isso é importante que esta mesa adquire aquilo que são as intervenções com este objetivo. Muito obrigado. Agradeço a sua intervenção, Sr. Deputado Carlos Pereira. Se me permitem só, antes de iniciar aqui já um processo que eu gostaria de evitar, mas os Srs. Deputados é que saberão como é que querem a audição. Então, é evidente que as circunstâncias todas as que todos já conhecemos, não é? O Governo, a Srs. Tomada é sobre o Governo. E, portanto, não há nenhum... O país todo conhece, os Srs. Deputados também conhecem e, portanto, essas são as circunstâncias. A forma como os Srs. Deputados colocam as questões é da sua responsabilidade, não é da minha responsabilidade. E, portanto, sempre foi assim na Assembleia da República. Aliás, acontece quer na Comissão de Assembleia de Finanças, quer a de Economia e a Bras Públicas, onde eu sou Presidente, quer no Plenário, como os Srs. sabem, é assim que funciona. E, portanto, depois se responderá nos termos em que a gente entende que deve responder. Tudo funcionará no quadro normal do funcionamento de uma Comissão e de uma audição. Eu peço aos Srs. Deputados elevação nas questões que estamos a colocar, isso peço sempre, não é nada extraordinário que esteja a pedir e, portanto, Sr. Deputado Pedro Pinto, penso que não haverá nenhuma necessidade, depois do que eu disse, não haverá nenhuma necessidade. Também há necessidade de uma... Querem parar na mesa para que efeito. Sr. Presidente, é muito rápido. Há aqui uma característica destas audições, que eu tenho estado em todas, como o Sr. Presidente sabe, e que tem havido sempre perguntas, a todos os Ministros que vêm a este Parlamento, que, às vezes, não têm a ver com o orçamento de Estado. Eu não percebo, Sr. Presidente, eu não percebo porque é que hoje, porque é que hoje há esta indignação da parte do Partido Socialista. Se o Sr. Ministro não quisesse vir e responder às perguntas, não teria que estar aqui. E, assim, tem que responder às perguntas do Deputado, e se passa às perguntas que fizeram. Mas isso é uma intervenção... Ainda não é o Partido Socialista que manda as perguntas dos Deputados. Sr. Deputado Pedro Pinto, já percebemos todos, percebemos todos o que está a acontecer e, portanto, Sr. Ministro das Infraestras, faz favor de responder à questão colocada pelo Sr. Deputado, Paulo Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, não pensava ter que o esclarecer neste tema, mas, Sr. Deputado, as circunstâncias em que eu estou aqui presente são simples de entender. Estamos no debate da Especialidade do Orçamento de Estado, depois da aprovação na Generalidade, e o Parlamento decidiu marcar para este dia, a esta hora, o debate na Especialidade com a Comissão de Orçamento e Finanças, com a Comissão de Economia e Obras Públicas, e convidaram o Ministro das Infraestruturas para estar presente neste debate. E eu aceitei. São estas as circunstâncias, Sr. Deputado, mas pensava que não as tinha que explicar, porque, sendo deputado desta Casa, pensei que tivesse conhecimento do Regimento e do que está aqui em causa. Mas, pronto, como fez a pergunta, eu respondi. Sobre as diligências que vou tomar, oh, Sr. Deputado, eu aqui também tenho que o ajudar, porque quem toma diligências neste momento são os Srs. Deputados que aprovam ou não aprovam o Orçamento na votação final. E, portanto, as únicas diligências que eu tomarei sobre essa matéria, depois de ter participado ativamente na elaboração da proposta de Orçamento de Estado, que foi votada e aprovada nesta maioria, neste Parlamento, com os votos a favor da bancada do Partido Socialista e à abstenção do Deputado do Livre e da Deputada do PAN, agora as diligências são vossas, Sr. Deputado. A única diligência que eu tomarei é uma muito simples, estar aqui como compete e responder às perguntas dos Srs. Deputados sobre este Orçamento, que é o Orçamento do meu Governo e que eu irei defender. Muito obrigado, Sr. Ministro. Se eu topo ao Ministro, para continuar a colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo ao Sr. Ministro a disponibilidade para responder às perguntas. Volto a reformular. Vai ou não demitir-se? Muito obrigado. Sr. Ministro, vou responder, faz favor. Sr. Deputado, quem é a formação do Governo é da responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro? Se pergunta se eu tenciono a apresentar a minha demissão. Não, não tenciono, Sr. Deputado. Vossa Excelência prestou-se a uma das figuras sem memória na nossa democracia, ao ter sido devaiado no dia 10 de junho na Régua, este ano, e vou citar uma das expressões que me posso e me é permitido citar na elegância do tratamento que devemos ter em sete parlamentares e que foi, ganha-vergonha, cito. É o povo que lhe diz e, mesmo assim, Vossa Excelência foge à pergunta que lhe coloquei e que lhe volte a formular, vai ou não demitir-se? Sr. Ministro, vou responder, faz favor. Sr. Deputado, o Sr. Deputado está tão insensado pelas suas intervenções que nem houve as respostas que lhe são dadas, mas noto que não fez uma única pergunta sobre o Orçamento do Estado. Sr. Deputado, estamos neste Parlamento a debater o Orçamento do Estado, respeitar as instituições, a dignidade do Estado é falar sobre o Orçamento. É isso que tenciono fazer, se o Sr. Deputado não quer, não tenho nenhuma, não me fez nenhuma pergunta sobre o Orçamento. Não podia começar sem dizer que lamento profundamente a opção do seu Governo, do seu Primeiro Ministro, em tê-lo aqui hoje, dadas as circunstâncias. Acho que é mau para o Governo, desvia as atenções da discussão do Orçamento, é conferência para os deputados e imagino também para si. Como defensor da democracia liberal, tenho dois princípios como básicos. Um é a presunção de inocência, que mantenho, e a separação de poderes e por isso não me irei substituir à justiça. No entanto, não poderia deixar de dizer que a multiplicação de suspeitas de casos deste género é reveladora de dois grandes problemas políticos neste país. O primeiro é o excesso de peso que decisões subjetivas dos poderes políticos têm na vida das empresas e nos grandes investimentos. Se tivéssemos processos objetivos, transparentes e disponíveis para todos os investidores, estas situações, estas suspeitas, deixariam de existir ou pelo menos existiriam muito menos. O segundo problema é o excesso de tempo que o Partido Socialista passou no poder nos últimos 30 anos. A permanência prolongada de um partido, e aqui digo qualquer partido, no poder, semeia as sementes da erosão moral, tornando-se num terreno fértil para a corrupção. E aqui vou citar uma pessoa um pouco menos conhecida, mas acho que ambos nos lembramos dele. Quando disse, não há, por muito que nos custe, leis mágicas que façam aquilo que só uma mudança pode atingir. A interiorização de que as práticas que substanciam os crimes de corrupção, são reprováveis. Tirar o PS do poder está longe de ser uma condição suficiente para reduzir a corrupção neste país, mas depois de tanto tempo no poder, nesta fase, não sendo uma condição suficiente, é definitivamente uma condição necessária. Enquanto assim, desejo-lhe o mesmo que a qualquer outro arguido. Desejo-lhe um processo rápido, que salvaguarda o seu direito à defesa, e uma punição proporcional aos ilícitos que venham ou não a ser comprovados. Não vou alinhar no circo demasiado com um dos que acham que a humilhação e a defesa da vida privada são apenas acessórias legítimas quando o arguido é uma figura pública, e por isso será a última vez que falarei sobre isto. Em resumo, sentido de Estado, decência, ética, servir a causa pública, zelo e legalidade. Onde estão? Obrigada Governo PS.